Salve galera, beleza? Matheus aqui, chegando com mais um vídeo aí, dando um exemplo de criação de artes para redes sociais, né? E vamos aqui, dessa vez aqui eu vou criar uma arte como se fosse para uma pizzaria, né? Eu vou criar uma camada aqui, vou colocar um degradê, né? Escolher aqui uma cor assim mais puxando para o vermelho, né? É uma cor que, segundo as pessoas aí dizem, desperta fome, né? Nas pessoas que veem a cor vermelha, amarela, essas cores assim, né? É muito usado em lanchonete, pizzaria, essas coisas, né? E como é o exemplo do McDonald's, né? Eu vou jogar uma imagem aqui de madeira, né? Como se fosse uma madeira aí, um negócio rústico Beleza? E vou escolher outra imagem aqui Que é a pizza, né? Posicionar a pizza aqui Nessa posição aí, né? E vou jogar essa outra imagem Que é como se fosse um pano aí Um pano de restaurante aí, né? Vou jogar ele aqui por trás da pizza, né? Vou colocar aqui aquela sombra Na pizza, né? Uma sombra projetada Pode aumentar um pouco O tamanho dela, né? Vou colocar aqui A imagem aqui vai ser A logo, né? Como se fosse a logo Da Logo da pizzaria Vou colocar um Retângulo arredondado Ao redor, né? Deixar ele mais arredondado um pouco Sem contorno E na cor branca, né? E joga ele aqui Por trás da logo, né? E vou criar o texto Colocar o texto aqui, né? Escolher uma fonte Que combine mais Que combine mais Vou colocar um retângulo aqui, né? Um retângulo preto Pra colocar Também um texto Dentro do retângulo, né? I vou dar monlin Eu acho que é Vou colocar meu Eu acho que é Um retângulo preto Vou colocar o texto Vou colocar Um retângulo preço Vou colocar o texto E aí Agora eu vou jogar aqui esse efeito de fumaça, né? E escolher um modo aqui que vai deixar ele transparente, né? Modo aí de visão aí Pra ficar transparente, né? Vou dar uma apagadinha aqui nessa parte, né? Que ficou marcado E vou colocar aqui aquele retângulo, né? Aquela moldurazinha da arte, né? Vou dar uma aumentada no texto Vê um tamanho bom aí, né? Pra ficar legível E beleza Basicamente é isso, né? Um postzinho aí pra uma rede social De uma pizzaria aí, né? Um exemplo aí Que eu trouxe aí No próximo vídeo eu vou trazer mais um exemplo, né? Um exemplo mais diferente, beleza? Então Se você se interessar Por esse tipo de arte Vou deixar um vídeo aí na descrição Pra você dar uma olhada E eu vou indo nessa Valeu, falou